Olá amigos, aqui é Vovô TikTok. Hoje eu vou falar a respeito do PS5, pessoal. O PS5 é top. Eu vou mostrar pra vocês quanto tempo vai para entrar um PS5. Acompanhe, amigos. Olha aí, gente. Hoje vai ser o processo do PS5 no Fortnite aí. Aqui eu vou silenciar pra mim ficar à vontade, gente. Agora acompanha, gente. Quanto tempo vai pra ligar o PS5. Aí vocês vão acompanhar aí, gente. Ó, tá conectando. O PS5 é top. Eu tô entrando no Fortnite, viu, amigos? É o Vovô TikTok. Ó, já entrou, pessoal. Já entrou no PS5. Olha aí, gente. E aqui, olha as dancinhas do Vovô. E aí é isso, pessoal. Já entrei e já tô no Fortnite, pessoal. E olha aí. Agora vocês vão ver. O Vovô aqui, gente. E olha aqui. Aqui, pessoal. É as skins do Vovô. É algumas das skins do Vovô aí. Olha as skins que o Vovô tem aí, gente. Ó, espero que vocês gostem aí, pessoal. Olha, uma skin mais bonita que a outra. E a maioria eu ganhei, gente. É muito top. Essas skins aqui é top, gente. Essa skin dos fraldas. Os fraldas gostam muito, gente. É muito top, pessoal. Deixa eu ver aqui se eu vou fazer uma coisa pra vocês. Deixa eu ver aqui, pessoal. Se eu vou tentar fazer uma coisa pra vocês verem. Eu vou tentar abrir a câmera, pessoal. Pra vocês verem aqui. A câmera tem até câmera aí. Ó, eu vou abrir uma live só pra vocês verem a câmera, pessoal. Agora vai aparecer a câmera do Vovô aí. Olha a câmera do Vovô. Deixa eu arrumar aqui. E aí, olha a câmera do Vovô, pessoal. Essa é a câmera. E é aqui que eu faço a live. Aqui é o meu famoso... O meu famoso chroma key. Então, é por aqui que eu faço, gente. Deixa eu dar uma focalizada aqui. Que tá muito difícil aí. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Logo, logo, vou postar mais a respeito do meu PS5, gente. É top, viu, amigos? E esse daqui, pessoal... É o famoso PS5. Olha o PS5 aqui, gente. Esse é o PS5. E aqui, pessoal... Já é a transmissão aqui. É a transmissão. E é por aqui que eu faço, gente. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Fica com Deus. Tamo junto, viu, amigos?